. Alô? Tá ouvindo? Não, não. É RPM, pressão do óleo, marco verde, alternador ligar. Rural empobrecer Transponder 2000, não tem transponder, rádio desligar e configurar Autorização para citaques Aqui aperta o que? No rádio Vai pressionar qualquer tecla para continuar Boa Para ir Ok Papão, meu Charles Delta Novembro, na FNB Inicial Taxi Pelo, mano Pelo Pelo, mano Pelo Motor Motor, agora eu estou ajustando ele a 1000 RPM Estão andando na zona 3, eu estou estimando a FNB Isso, mantenha a velocidade de uma pessoa andando, usando freio Pode ser uma pessoa andando com pressa Ok, eu vou estar boa, eu vou estar Agora já Não deixei ele correr Agora já Não deixei ele correr Beleza Para, para 90 graus com o peixe Boa Tá Vai decolar, para onde espera? Vai decolar, para onde espera? Vai decolar de emergência Vai decolar para... 1.3 Freios aplicados Freios aplicados Caralho Full power, falta o freio E... Viu-se... Acha-se de emergência Direcionais É... Repórter a Speed Alive E roda com 60 Vai lá, segue Viu de emergência É... Antes da VR, aportar a decolagem Aplicando freio, tirando a potência Depois da VR É... Não dá... Ouro mediado com pequenos rodantes de direção E acima de ter os pés É... 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 Comodos de voo Comodos de voo E... Que visível para o apego correspondente Flaps ajustar para a decolagem F10 Ops do profundor Ajustar para a decolagem Instrumentos de voo Checar e ajustar Está no 50, não é? Está perto, é a altitude do carro Está no continente Aqui no sul Está no 50, não está? Está no 50, não é? Está no 50, no 3, no esclimatório Estatura rica Agora pode ser 1.700 Segura TK Volto Aquecimento do carburador Foi, caiu um pouco Magneto Schweitzer Volt Naft Volt E122 caiu mais 125 Subson Gaude Aqui Isso mesmo, motor arco verde Boa temperatura Demorando Aperímetro Indicar pelo alternador Beleza Marcha lenta 600, 800 RPM Basama 3, exclamando Tá 600 Um pouquinho menos de 600 Não, deu mais desse pouquinho Mais de 600 Se fosse menos que 600 Seria discrepante Potência 1000 Autoriza o acusão para tráfego Beleza, o isque Limon Fox reportou que tá na perna base Aí você pode reportar Tá no ponto de espera pronto Ciente da aproximação da aeronave Após a passagem, ingressa a linha e decola Tchaga de alto 90 No ponto de espera Ciente da decolagem pra pouso Depois que pousar Vai entrar na pista pra decolar 2XN 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 Boa Pode reportar e vamos nessa Visual com a passagem da aeronave, ingressa a linha e decola 3-1. Visual com a passagem da aeronave, teatro da mulher vai ingressar e decolar 3-1. Aqui é a cabeceira 3-1, não sei se eu tinha falado no 3, no brief. Quais são as velocidades que você vai usar mesmo? Velocidade 60 com rodar e 65. 65. 30 com rodar e 30 com rodar e 30 com rodar. 30 com rodar e 30 com rodar e 30 com rodar e 30 com rodar. Pode levar. Não, cheque de segurança alinhada na cabeceira. Ah, porta de alinhadas fechadas. Então. Diretora de combustível aberta, temperatura rica, ar quente do comprador fechado, magnetos ambos, master ligado, prime fechado e travado. Beleza, pode só ligar a luz de pouso aí, reporta que está iniciando a decolagem em Valneza. Jardim de novembro, iniciando a decolagem. E-missão para as vagas atingidas. Figa vai, checa. 50, 60, rodo. 60, 65. Pode manter o circuito de tráfego para a gente, tá? Tá. A velocidade de subida seria 65 até 300 pés, você está mantendo 80. Pode limpar o lábio, agora seria 70. Parei a área, vira, redução de motor, puxa até mudar o som, bota o nariz para cima. Bem que agora você já chegou a 500 pés. 90 graus, gira. Ali é o Morro do Radar, comando, está demorando muito para girar, a gente está quase na base aérea de Santa Cruz já. Ó, o nosso limite é lá na Praia da Brisa. Tá. Pode manter 500 pés aí, por enquanto. Voa na Proa, 190 aí para mim, por favor. É, não é? Vai pelo Gido. Não, na 3 de cima, só que o posto vai. 4. 1. 1. Deixando 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. A posição pedra Vai chamar a torre Santa Cruz e vai solicitar ingresso no boxe acrobático Tá Torre Santa Cruz, para a formação de área em Delta November, solicita acesso no boxe acrobático Formação de área em Delta November, autorizado a evolução do boxe acrobático, confirmar o tempo estimado ele já 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos Corvo à esquerda, 90 graus Beleza, quero que você suba com 2.400 no regime e 70 de velocidade até 1000 pés E aí você nivela o avião a 1000 pés, ok? Tá Tá ficando essa proa aqui Tá ótimo Pode voar na proa que você quiser, mas mantém a proa, não deixa o avião a deriva Tá bom 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 Certo Tchau de estar embora A gente olha qualquer referência lá para a sua proa, mantém 2.400 de regime e 70 de velocidade. Vamos chegar a mim, que é a gente do nível. Vamos chegar a mim. Vamos chegar a mim, que é a gente do nível. Vamos chegar a mim, que é a gente do nível. Vamos chegar a mim, que é a gente do nível. Vamos chegar a mim. Vamos chegar a mim. Vamos chegar a mim, que é a gente do nível. Vamos chegar a mim. Pode subir logo para 2.500, tá? Não vamos parar 2.000 não. Tá, mantém 70 e mantém 2400 de regime, curva de média para a esquerda 90 graus, olha a velocidade, mantém. Agora sobe com 65. Quanto de RP você tá lendo? 2350. Ajusta para 2400, mantém 65. Não precisa o instrutor ficar te enchendo o saco, você deve ser o seu instrutor, a velocidade é 65, mantém uma proa que você quiser, mas mantém essa proa, não deixa o avião a deriva. Tem vela pra gente em 2500 pés, curva esquerda 90 graus. Você fez exercício de pane simulada lá, né? Sim. Tá, como a gente vai ter que descer, pode simular um pane aí, tira o motor todo, me mostra o que você aprendeu lá. O lugar de pouso é o Clube Céu, tá avisou? Uhum. Então vai lá. Torre de Charlie Delta Novembro, atingiu 2500 pés, no box, tá iniciando a descida, circulação de pane, vai reportar 1500 pés para transferência, o circuito de tráfico do Clube Céu. E aí, comando, o que é que tu tá fazendo? É, mantendo a 60 nós, e a gente vai, é pra pouso já? Não sei, eu quero que tu me mostre o que que você aprendeu lá. Ah, então, era manter a 60 nós e achar um local pra pouso. É, o local pra pouso eu já disse onde que é já. Sim. Vai tomar atenção perna base? Ah, não vamos tentar um reacionamento, não vamos fazer cheque de nada, não tem nada pra ser feito? É, tentativa de reacionamento é seletora aberta, mistura rica, é, cabe hit fechado, master on e tentar ignição. Beleza, não pegou. Aí você faz o que? Pra pouso e pra pouso. Tá bom. É, pouso forçado. E aí faz, mexe em alguma coisa, deixa tudo do jeito que tá? É, o pouso forçado eu teria que fechar a fria, não, tirar a mistura. É, vai ficar meio longe do lugar pra pouso, não acho? Corvando aqui. Então, vai corvando e continua, o que você vai fazer? Preparar o avião pro pouso de emergência. Vai tirar a mistura, abrir a seletora. Passando 1.500 pés, transfere a 1.31025 e mantém o circuito do Clube Céu 500 pés, o Charlie Delta November, reporta pra manutenção transponder, muito obrigado. Ok, então vai. É, avisa o rádio que vai ter pouso forçado, aí vai desligar a bateria, o flap antes de desligar o rádio e... o flap aí desligou a bateria e... e guinando em off. Beleza. Estão 316 no potente pra alto aqui. Ok, então vai. E aí Tu vai pousar onde? Pouco do céu. Mas você tá olhando pra pista pra jogar o planeio. Velocidade. Agora tá muito baixo né? Vai até chegar lá. Não sei, ainda não tô vendo. Velocidade. Ok, pode dar motor e mantém 500 pés. Ingressa na perna do vento lá da 1.3. Mantém 500 pés, ingressa na perna do vento lá da 1.3. Um beijo. 2.3, 1.3. Moja. E aí... Pouco do Brasil! 2.3. Agora ingressa a perna do Venatono 3, nessa não toca remetida. Fazer um cheque pré-pouso. Sentimento, seletura. Seletura rica, cabe hit, ignição, master. Aqui passou a cabeceira, bota em 1900. Certo. 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 Não entendi. Avisa que está gerando base ou? Faz a fraseologia. Já na delto não lembra e revira no base. Apontou, vou chegar a potência. Qual a velocidade de aproximação? É... É... 600... 600... Barreguei muito. O LAP 10 é meio assim, né? Ah, estamos com 73 aí É, vamos ficar para o próximo Pode arremeter A gente está vendo os pés pelo FLAP A gente tem a luz aqui A FLOW vai à esquerda 70, tirou o FLAP é 70 a velocidade A FLOW é o FLAP, velocidade é 70 Tira um pouco do motor Olha o nariz Estamos a 500, já estamos nivelando em cruzeiro Você tem que conseguir enxergar a frente Se você estiver em cruzeiro e só enxergar o céu Tem alguma coisa errada Ou você está muito lento e ele está com um ângulo de ataque muito grande Ou você está subindo, olha Eu não estou enxergando a frente Isso aqui não é a atitude de cruzeiro Agora está começando a ficar Percebe que você enxerga Quando você está reto, horizontal Envelado em uma altitude Em uma condição normal de voo Você tem que enxergar para onde o avião está indo Aham O nariz já está subindo de novo, olha Aqui está fechando as suas cabeceiras Tem uma cidade de добрado Tem uma cidade deriedade de treinado O ali fora do einzelcão Tem uma cidade de quebra Tem uma cidade de dor Tem uma cidade de dor E agora está subindo de sono E agora está subindo de novo já pode trazer para a velocidade de aproximação, meio assim mantenha a velocidade de aproximação não interessa se você vai perder o pouso você tem que mantê-lo isso, entre 65 e 70 é aceitável aí chegou a 65, nariz embaixo nariz embaixo isso, essa é a atitude de pouso você vai enxergar, pode arremeter isso, essa é a atitude de pouso isso, essa é a atitude de pouso você vai enxergar, pode arremeter tá com medo relaxa um pouco quando você estiver se aproximando para pouso você vai precisar enxergar a pista então tudo no avião é atitude atitude, o que é atitude? como que o teu nariz está com relação a linha do horizonte quando você vai pousar você precisa ter uma atitude que você consiga enxergar a pista quando você vai nivelar em cruzeiro você vai ter uma atitude que você consegue enxergar a frente do avião quando você está subindo você tem uma atitude X quando você está descendo você tem uma atitude Y são atitudes diferentes vou nivelar estou enxergando lá para frente primeiro a atitude motor e aí o compensador para aliviar esforços esse avião aqui é bem levinho é um avião eu particularmente não preciso de tanto compensador mas o compensador também é uma coisa um pouco pessoal você usa para aliviar o seu esforço desde que você consiga manter o avião onde você quer tudo bem a força que você está fazendo tá legal? aham beleza você fez S sobre estrada está se sentindo bem hoje? está enjoado? como é que você está? até agora estou de boa você fez S sobre estrada lá? fiz como é que é o S sobre estrada? brifa para minha manobra você tem que passar reto quando vai passar pela estrada certinho aí curva para a esquerda e tem que estar ligado no vento qual o diretor está se você vai pegar de caldo ou de pro porque a curva seria mais aberta ou fechada né? aham aí tem que passar o reto na estrada eu vou na esquerda aí faz aqui e depois curva à direita ok se você passar mal você me avisa se começar a enjoar a gente vai fazer outra coisa nossa referência é a pista estamos passando a 90 graus dela? aham estou passando a 90 graus da pista em regime de cruzeiro quanto é o regime de cruzeiro? 2300 beleza passei a minha referência 1001 1002 1003 vou dar curva e vou dar motor mantém a altitude mantém o nariz de lampendo lá na frente não fica olhando para dentro do avião que é isso que te joa relaxa e olha lá para fora olha para a atitude do avião está chegando a tua referência lá que é a estrada vai sair da curva vai tirar o motor para 2300 regime de cruzeiro passou a 90 graus com a tua referência? é a pista passou? sim agora passou 1000 e 1 1000 e 2 1000 e 3 sai o catalel da curva vai aplicar motor clareia a área mantém a altitude olha a relação do nariz lampendo o horizonte que é isso que vai te manter na tua altitude não fica correndo atrás de instrumento ok? vamos lá vem fazendo a curva até aparecer a tua referência e vai se ajustando chegou a referência? parou a curva no regime de cruzeiro ok? tudo bem? bem está contigo vamos fingir que a pista continue para cá para a esquerda tá bom? então eu vou te ajudando olha 1000 e 1 e 2 conta devagar quanto mais devagar mais tranquilo vai ser a manobra curvão motorzão olha o nariz não, já está sumindo não deixa não está... isso, isso boa estou esticando a tua referência para tu ver a pista aí olha lá isso, olha o nariz muito em cima vamos trabalhar nariz muito em cima o avião está sumindo muito não, não, não 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 então vou dançar inclusive é pilotagem comando pilotagem pilotagem isso e 1 e 2 deixa eu afastar um pouco mais tenta corrigir aí devagarzinho pilotando tenta corrigir isso aí pode ir para a esquerda agora vai lá olha o nariz querendo... olha para fora isso aí só checa e vê como é que está continua se o nariz subir o avião vai subir não precisa nem esperar vai sair da curva vai ganhar sustentação o nariz vai subir o nariz vai subir e o avião vai subir beleza antes de voltar a manobra bota a gente 500 pés aí de novo aí pode curvar a esquerda numa curva de média se ajustando para 500 pés e vela em 500 pés se o nariz estiver muito embaixo vai descer atitude de cruzeiro comando é isso que tu tem que achar 90 graus com a pista regime de cruzeiro atitude e regime qual é o regime de cruzeiro? então vamos lá bota boa olha olha não fica olhando fixado olha ajusta olha ajusta beleza está contigo você já entendeu e um e dois e três potência olha o nariz olha já subiu desceu muito nariz para baixo isso vai aí que está a brincadeira tu vai entender a posição do nariz olha saiu da curva ele ganha sustentação olha 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 um e dois e três clareia a área mantenha o nariz na altitude para manter a altitude vamos lá sempre clareando a área preocupado para onde você vai está aqui a pista olha olha saiu da curva ele ganha isso aí voa na frente do avião saber o que vai acontecer tu entra na curva ele perde sustentação tu sai da curva ele ganha sustentação tenta ser ajustado para 500 aí pode vir para a direita pode voltar para o exercício isso correção pequena não dá muito narigão se tu der muito narigão tu vai acabar tomando muito G aí tu vai enjoar vai passar mal boa comando boa atitude a tua atitude agora que eu estou falando boa atitude aí comandante muito bom boa regime de cruzeiro tranquilo altitude de cruzeiro olha o nariz olha o regime faltando 100 RPM o nariz está descendo vamos fazer para a esquerda imagina que a pista continuasse quando tu achar que está pronto olha o nariz olha o nariz está subindo ou está descendo esse avião? estou subindo só pode estar subindo se eu não estou vendo a frente vai lá a potência curva à esquerda e clareia a área pode ter um pássaro alguma coisa olha o nariz está subindo como é que está esse avião? estou subindo continua clareando a área para onde você viu isso aprende a olhar o nariz mas numa projeção de curva olha o nariz olha lá vai lá vai lá para a estação lunar boa corrige vamos corrigir porque a gente o circuito aqui é 500 pés isso corrige corrige não entrega corrige não espera o chato do instrutor ficar enchendo teu saco viu que não está onde você quer trabalha oh boa só que na curva a gente brifou de dar um potô mas tudo bem contamos com energia suficiente a velocidade de stall de um avião ela é constante? ela é definida? é sempre a mesma? não ou ela muda? muda de acordo com o flap de acordo com o flap de acordo com o flap e de acordo com o curva ela muda? ela é a mesma numa curva? eu também qual é a referente? como é que ela qual a função dela numa curva? o que acontece com ela numa curva? está comigo? relaxa um pouquinho a velocidade de toque? aham tem que indicar para não cair em parafuso né? mas a velocidade de stall ela mantém-se constante na curva? ela é ela é sempre a mesma ou ela varia? ela é diferente em determinadas situações ela é 40 em outras ela é 50 em outras ela é 70 isso é uma afirmativa verdadeira ou falsa? é verdadeira ela varia sim ela varia de acordo com a inclinação da curva tá legal? sim então a curva se você inclina muito se você banca muito a asa de um avião você aumenta a velocidade de stall então a velocidade de stall aumenta por isso que você está sendo instruído quando você está fazendo exercício vai fazer o curvão vai dar o motosão para garantir que você não vai estolar que você tem potência para segurar o avião nessa condição tá tudo bem? é começou mais rapidinho até vamos dar uma segurada então aham já fez coordenação dá para continuar o voo mais suave? ou você quer que fosse? está mais suave beleza já fez coordenação atitude potência? é já já tá legal lá na esquerda é a praia da brisa já está familiarizado com ela? aham beleza então vamos voando na proa da praia da brisa eu quero que você mantenha para mim 500 pés e 70 nós consegue? possível beleza vamos lá se eu enjoo apertado me avisa tá bom? tá bom isso ai bom trabalho comandos na verdade muito bom Ok, ok, já entendi, obrigado pelo CRM, não precisa explicar, já entendi Pega um pouquinho, não espera o instrutor falar, você já detectou e já corrige Está com a vana esquerda na pedra? Exatamente Clareia sempre a área que você está virando Ok Beleza Isso, trabalha e mantém 70 nós, 70 nós e 500 pés Ó, não pode ser nariz, porque se tu der nariz ele vai subir Por isso que é coordenação altitude e potência, você vai ter que trabalhar com a potência Pode virar 90 graus à esquerda, trabalha para manter 500 pés e 70 nós, trabalha muito Dentro de um avião, se você não está fazendo nada, você está deixando de fazer alguma coisa que deveria estar sendo feita Então é o momento de relaxar Mássaro à frente Boa Mássaro à frente Tá vendo o clube? Estou Boa Pra cima do clube E coloca esse avião quietinho aí, 500 pés e 70 nós, trabalha muito para colocar ele quietinho e você está numa condição dessa o avião está compensado? solta um anjo não, não está compensado compensa ele, de forma que você solte um anjo mas primeiro tu pilota coloca ele na condição que você quer e aí você compensa essa aqui ok, como é que está o esforço? você está fazendo esforço com o dedo, com o polegar ou com o indicador? com o indicador com o indicador, então o nariz está pesado roda para baixo um pouco, vai aliviando o teu esforço de forma que você possa soltar o comando do avião ainda está pesando isso, a gente vai um pouquinho um pouquinho, vai no feeling beleza, daqui para frente essa forcinha é leve segura ele aí se você está numa condição 500 pés 70 nós regime determinado aqui e você der um flap qual é a reação? se a gente der flap 10 agora o que vai acontecer com o avião? vai perder... velocidade? dá um flap 10 aí e ver o que vai acontecer com o comando 10 velocidade isso, ele ganha sustentação e ganha arrasto ele quer subir e ao mesmo tempo ele quer então mantém agora o flap 10 vai precisar de mais motor para continuar voando nessa mesma condição pode virar à esquerda em 90 graus cuidado com a velocidade que já drenou por causa do arrasto, já está descendo mantenha 500 pés e 70 nós pode voar até a proa da praia beleza, pode dar flap 20 mantém 500 pés e 70 nós ó, ó, ele quer subir e quer frear eu não quero nem que ele suma nem que freie areta e baixa, não, primeiro pilota depois você compensa o esforço tá primeiro no MUC aí tu usa o compensador para aliviar teus esforços assim tá de velagem, só que tá um pouquinho mais tá um pouquinho mais e ali tava um pouquinho agora isso, vai trocando um pelo outro energia vai se ajustando pouquinho, é pouquinho vai na barragem de potência pouquinho o que? menos ou mais? atua é o momento de tua... não deixe de atuar tipo assim caraca, eu quase consegui pode ser que eu piore não, você tá fazendo instrução justamente esse é o momento de tu experimentar se piorar tudo bem, uma hora tu entende melhor quanto mais você experimentar mais você se permite a ficar mais craque aham aqui tá batendo agora aí, que maravilha agora, quando eu falar, a gente vai fazer uma curva de 180 graus para a direita, tá legal? ou seja, vamos voltar na proa recíproca, tá? tá o que que vai acontecer na curva? meu, na teoria quando você fizer a curva vai acontecer o que? ele vai perder sustentação vai querer descer e aí você não vai querer deixar descer vai cabrar e vai acontecer o que? vai treinar a velocidade então vai precisar de mais um motor vamos lá, 180 graus à direita isso, e você já sabe que isso vai acontecer você já tá na frente do avião essa inclinação tá boa essa inclinação tá boa a areia sempre tava em a área pra onde isso pássaros, helicópteros balão ó, tá baixo e veloz dá pra trocar a energia sem mexer no motor ó, agora tá lento e tá subindo a proa que tu quiser Marapicu é aquele morro lá boa na proa do Marapicu boa ajusta isso aí, essa condição é óbvio que mudou por que que mudou a configuração de quando a gente veio pra configuração de quando a gente vai é, você pegou uma condição de vento diferente beleza, vamos de full flap agora mantém 500 pés e 70 nós full flap ó mesma coisa que ele sai ele quer subir e quer frear ó, tu não quer nenhum dos dois na areia vai pra baixo então, vamos lá Beleza, só que a gente tá montando quase 65 aí, agora você ganhou, mas perdeu. É uma troca de energia. Ó, nariz em cima, e aí ele vai drenar, tu não quer motor. Mais nariz em cima, altitude, já perdeu 50 pés, não seja permissivo com erros, você tem que se cobrar, 500 pés são 500 pés. Boa comando, é isso aí amigo, te vira, é isso aí. Nessa condição, curva pra direita, curva de 180 graus. Pode ser uma curva de média. Mantenha a altitude, ó o nariz em cima, se o nariz subiu, ele vai subir, e vai perder velocidade. Isso comando, se o nariz descer, ele vai descer também. Por isso que a altitude é o bisu da parada. Continua virando, boa. Prova da praia. Então, quando eu te falo que 500 é 500, todo piloto, em diferentes situações, eles vão cometer um deslize, eles vão variar 20 pés. Se tiver turbulento é mais difícil de manter, se tiver lisinha é mais fácil. Então assim, até o instrutor, às vezes, ele não vai conseguir manter tão cravado. Mas você tem que ter na mente que é o objetivo. Então, tenta se cobrar, quanto menos, quanto mais você se cobrar, menor vai ser o seu erro. Se você começa a ser permissivo, por exemplo, 50 pés, amigo, nem tu não mantém essa porra 50 pés. Daqui a pouco tu tá errando 100. Ah não, 100 pés é normal, hoje tá batendo muito, daqui a pouco tu tá variando 200 pés. Então, cara, é cravado, nós somos excelentes. E se não conseguir, tudo bem, mas pelo menos nós tentamos com o Finco, beleza? Pode fazer uma corra de 180 graus pra... Bom, mantém essa condição, antes disso, traz o avião aí pra 60 nós, mantém 500 pés e 60 nós agora. Dá um full flap. Só que não erra, porque agora a gente tá perto dos tom, perto aspas. Então, tu tem que tomar mais cuidado com essa velocidade. Não desce. Trabalha. Isso, isso. Tá baixo e já tá na velocidade, só tem um jeito de recuperar, dando potência. Ó, a velocidade tá baixa. Não fica com a cara colada dentro do painel. A referência do horizonte, passa o olho no painel, precisa de quê? Precisa de subir um pouco mais, um pouco mais de atitude. Passa o olho no painel, pô, mas drenou a velocidade, precisa de quê? De um pouco mais de potência. Olhando lá pra fora, passa o olho no painel, entendeu? Scan flow. É, o scan flow do instrumento, do voo por instrumento, você vai usar muito o horizonte artificial. Horizonte artificial, velocidade. Horizonte artificial, altitude. Horizonte artificial, proa. Aqui é a mesma coisa, só que é horizonte real. Boa, comando, muito bom. Curva de pequena inclinação pra esquerda. Estão fazendo 180 de pequena. Tranquilão. Mantendo a altitude, mantendo a velocidade. Variou, já corrige. Menos. Merda, corrigiu muito. Eu já sei que tu corrigiu muito, mas tu ainda tá descobrindo. pequenininho. Coloca o regime pra gente agora. Agora eu não quero velocidade, agora eu quero regime de cruzeiro, voando até em 500 pés, voando a 2.300 RPM. Coordenação, céu, papo, radar, charlie, delta, navio, posição pedra pra reingresso no circuito. Isso, e mantém a altitude. Então tu dê o motor, quer manter a altitude, qual vai ser a resposta do avião? Vai ganhar velocidade. Beleza, quando chegar a 70, você pode tirar o flap pra 20, mantém 500 pés. E mantém regime de cruzeiro. 70, flap 20. Olha o que vai acontecer, sente o avião, sente. Ó. Beleza. Quando chegar a 80, tu pode tirar o flap pra 10. Não deixa subir, senão ele nunca vai chegar a 80. Isso, tira o flap pra 10 e sente o avião. Ó. Cabra, não deixa, cabra, 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 cabra. Deixa o estoque. Tudo bem, recolheu o último flap por causa do arco branco. Matem o cruzeiro, tá muito veloz. Matem 500 pés de rola ingressar na perna do vento. Não deixa afundar. Corrijo, corrijo, é mais rápido. O avião ficou um pouco mais rápido, mas é a mesma coisa. A calma é a mesma, a tranquilidade é a mesma. Faz um check prepose pra gente aí, por favor. Dependentura, mistura, cabirite, ignição, master. Beleza, olha o nariz aí. Ah, falhando aqui, meu áudio. That's fine, ok. Boa. Faz o que você já sabe na aproximação. Aqui, ingressou na perna do vento, já pode fazer um cap. Mantenha 70, igual você tava fazendo. 500 pés de 70. Antes mesmo de chegar lá. Porque você já vai tá no arco branco. Então você já tá pronto pra configurar. Só que esse nariz tá levando a gente pra estação lunar. Isso. Vai lá, tá no arco branco, passou através da cabeceira. Flap 10. Ganhou, arrasta, que você sentiu. Puxou pra trás e pra cima. Junto com o flap é a luz de pouso. Repórter que você tá girando base da 1 no 3. Caralho, eu tô vendo, é girando base da 1 no 3. Olha a velocidade. Mantenha 65, então tira um pouco de motor. É o cap. É o cap. Define aqui a perna da base. Traz a velocidade pra 65. Sem ficar passeando com o nariz. Pode virar. Senão vai barrigar igual. Isso. Pode tirar o motor aí pros 1500 RPM. Mantenha 65. Tô te dando já meio bizu. Corrige. Busca o eixo. Busca logo. Mantenha a velocidade. Tá muito veloz. Não é motor. Isso. Traz pra velocidade na mão. Isso. Traz mais. Ainda tá com 70 e pouco. Isso. Isso. É isso. Aí tu tirou o motor. Aí tu... Beleza. Vamos nessa. Tá contigo. Um pouco mais de motor. Traz. Aí. Tira o motor. Entrega. Aí. Vamos lá. Sem motor nenhum. Tá pousado. Trabalha. 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 Tira o motor todo. Garante que não tem nada. Segura. Segura. Ok. Já busca o centro da pista. Pedal. Isso. Freia os dois. Freia. Vai freando. Os dois iguais. Freia. Não toma. Freia e deixa apertado. Aham. Segura mais. Isso. Devagar. Devagar. Perfeito. Vai lá. Motor a mil. Procedimento após o pouso. Flaps up. E luz de pouso desligado. E o RPM segura no freio. O mil vai ficar. E aí tu doza a velocidade no freio. Passou o ponto de espera. Transponder. Modo em stand by. Beleza. Vamos nessa. Chamaria a rádio. Ou então só a reporta que livrou. Em coordenação. Livrou a pista. O Charlie Delta November. Livrou a pista. O Charlie Delta November. Boa. E empobrece um pouco essa mistura. Para evitar chumbo na vela. Excelente. O motor a mil. Vai segurando no pedal. Começou a andar rápido. É freio. Não é marcha lenta. Tá. Deixa eu cortar esse motor aqui rapidinho. Só para agilizar aqui. Pode desligar os equipamentos elétricos para mim, por favor. Daqui para lá, vai desligando tudo. Não é marcha lenta. Não é marcha lenta. Não é marcha lenta. Obrigado.